Quando eu era pequena, ficava espiando o meu avô escolher cada peça que ia fazer parte das suas obras. Os olhos dele brilhavam, só de imaginar o trabalho pronto. Agora, chegou a minha vez de ajudá-lo a construir. Jovens de 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 não são obrigados a votar, mas podem contribuir com a sua escolha no rumo que o país vai tomar. Agora o senhor me ajuda a construir o meu, né? Claro, Carol. Obrigado.